Fala galera! Novamente aqui no canal pra fazer outro react hoje Cara, eu esperei tanto por isso O retorno do 7 minutos, drop 7, 7, 7 Trailer oficial Eu acho que vai ser um trailer do anúncio do 7 minutos De como vai ser o lançamento do rap Mas já tô acertando muito no hype Já tô muito no hype 7 minutos chegando aí, eu acho que vai chegar com tudo Pelos spoilers que eu peguei no Instagram Pelas prévias que eles lançaram Cara, vai ter tanto o rap Insano, maravilhoso, lindo Que é melhor a gente logo assistir Esse retorno do 7 minutos Já Senhoras e senhores Não, 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 não Chega, chega disso, pelo amor de Deus Chega, chega, já deu Senhoras e senhores O 7 minutos tá voltando Vem aí o drop 7, 7, 7 7 milhões de inscritos em 7 anos de 7 minutos O maior canal de rap nerd do mundo vai voltar com os dois pés na porta 39 lançamentos 23 nerd hits 16 FMZ Records 6 participações especiais e muita Muita música Pra começar com o pé direito Vem aí o especial de 7 milhões de inscritos Com mais de 10 minutos 10 cantores em duas partes Um dos nerd hits mais pedidos da história Se preparem também pra ouvir os 7 minutos como você nunca ouviu Se preparem também pra ouvir os 7 minutos como você nunca ouviu 23 O lançamento dos 7 MZ Records mais aguardados pelos legionários da 7ª LEGION Sim, o que é isso? Sim, o que é isso? incluindo o primeiro solo de gabriel rodríguez se surpreenda com nerd hits criados pela nova bosta dos 7 minutos rodrigozinho eita d'angelo naranja de 9 minuto 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 Porque esse é o trono, esse trono é eu Tenho meu sangue pra guia, ensino o mundo pra me esconder Mano o tempo não para E essa vidinha de adulto é muito chata Mano é só cobrança e amizades falsas Nós dois tem aí, que é difícil de saber Cê tem outro homem, eu tenho Saí vivo do macho ou morra, o Kakin Konoha E o que mandou nessa porra? Tenho cantado tanto sobre esses personagens que eu tenho medo de que ninguém vai se importar se eu cantar sobre mim Amor, eu sei que você sentia algo quando me vê E aí legionário, vai ficar de fora dessa? Prepare-se porque vai começar daqui 7 dias Entre pra nossa contagem regressiva usando a hashtag drop777 Vamos mostrar pro mundo a força da sétima legião Nesse momento de notícia que o mundo tá passando A gente tá buscando dar uma pequena luz de esperança pros milhões que nos acompanham através das nossas músicas Bora ficar em casa, nos mantermos unidos e enfrentar esse período juntos Porque juntos nós somos 7 minutos Nos vemos em breve Cara, tô no hype já Cara, eu só comecei a fazer react Porque, cara, eu escutei os rap dos 7 minutos O primeiro react que eu fiz foi dos 7 minutos O rap do Itachi, cara É, por daí eu não parei mais de fazer react E hoje Somos quase 3k de inscritos Aqui Nesse canal Que ainda é pequeno Mas não importa E eu tô muito no hype Porque eu acho que não fosse os 7 minutos Eu não estaria fazendo react hoje Cara, o react É, o zap dos 7 minutos me mudou muito Me mudou muito Me mudou muito Me mudou pra caramba, bicho Eu acho que não fosse o zap dos 7 minutos Eu não teria esse canal de react Eu acho que eu já não teria quase 3k de inscritos Então, vamos lá Drot77 Aqui há 7 dias tem rap dos 7 minutos E react todo dia dos 7 minutos Caraca, eu tô muito no hype Eu tô muito emocionado Tomara que eu bato logo Eu fiquei muito esperando por esse dia Então É isso aí Vamos lá E vamos que vamos O link do vídeo vai estar na descrição E até o próximo react